Bem-vindos ao canal do MedoB, hoje eu vou falar do filme As The God Will, acho que é assim que se fala. Esse filme é uma espécie de jogos mortais do Japão e ele representa bem o Oriente, o Oriente do jeito que a gente conhece na internet, sabe, o Oriente de raiz, o Oriente muito bizarro. Eu não vou nem falar muito do filme, porque pra não dar spoiler, porque também não tem muito o que falar dele. Ele começa ali já dentro de uma sala de aula, onde um Daruman faz ali uma brincadeira com os alunos, em que ele tá olhando pra trás e quando ele olha pros alunos, os alunos tem que ficar parado. Sabe aquela brincadeira de estátua? Então é isso, só que quando os alunos no caso se mexem, a cabeça deles explode. Eu vi uma referência de Battle Royale aí. A coisa do filme tá exatamente nesses símbolos da cultura japonesa que aparecem por lá. Quem gosta de cultura japonesa ou oriental vai gostar muito. Assim como o Daruman, aparecem outras referências à cultura japonesa e são eles que ditam as regras do jogo. Outro bichinho famoso aí da cultura oriental que aparece é o famoso gatinho Manakineko. Se você não conhece esse nome, com certeza você já viu aquele gatinho com uma patinha levantada assim em algum lugar, em algum restaurante. Ele é muito usado no Feng Shui também. E basicamente é isso, o filme é realmente um jogo de mortais, com esses símbolos famosos queridos, sendo sádicos e cruéis. Eu gostei muito do filme porque tá aí, ele não tem lógica, ele não tem porquê, ele não tem explicação. Ele é um filme de monstros matando pessoas, a forma mais crua do terror, sem ter que explicar porquê e com muito sangue. Se o filme tem algum defeito? Bom, eu achei ele longo demais com duas horas aí de filme. Tem um momento que ele tenta fazer um drama ali no filme. Eu achei desnecessário, podia cortar aquilo e dar uma encortadinha nele. Mas não chega a estragar o filme. Pelo contrário, ele é bem divertido, ele é muito bom, é um filme bem sangrento, quem gosta de filme sangrento vai gostar. Aliás, eu descobri e assisti esse filme porque lá no grupo do Medo B falaram que ele era perturbador e teve gente que ficou com muito medo. Bom, eu não fiquei com muito medo dele, mas eu gostei bastante. Tá aprovado e recomendado pelo Medo B. Ah, vou aproveitar esse vídeo que ficou bem curto pra falar do Daruman, que é uma referência aí que tem no filme e da cultura japonesa. Não sei se vocês conhecem o Daruman. Daruman é um bonequinho que representa um monge da Índia que depois de nove anos alcançou a iluminação meditando. E pra meditar, durante nove anos ele cortou a própria pálpebra dos olhos. E então ele não piscava mais, ele não fechava mais os olhos. E ele também não tem braços nem pernas porque isso ficou atrofiado pelo tempo que ele ficou parado meditando. No filme ali o Daruman que aparece ainda pior ainda, se você repara ele tem a cara toda grampeada, os olhos também abertos e grampeados pra não fechar. O bonequinho do Daruman quando você compra, se você quiser ter um, ele dizem que ele realiza desejos. Ele vem com os olhos em branco, tipo sem os olhos. Você pode desenhar um olho, fazer um pedido, você anota um pedido num papelzinho, coloca dentro dele que tem um buraquinho embaixo dele. E quando o pedido se realizar, você desenha um outro olho nele, se tipo dá uns dois olhos pra ele de presente. E você não é obrigado a ficar guardando o Daruman pra sempre depois, talvez você tenha que queimar ele se você não quiser mais manter ele guardado. Fica aí então a dica desse filme, eu gostei muito, eu vou procurar filmes mais assim bizarros do Oriente. Porque eu só conheço filmes de core muito pesados no Oriente ou filmes de fantasmas de cabelo escorrido. Eu gostei desse por ser diferente. Se vocês tiverem dicas de filmes diferentes orientais, podem me mandar aqui nos comentários. Se quiser falar comigo também, fala aqui nos comentários. Fala comigo nas redes sociais, me segue nos grupos e tudo, me assiste no Snapchat. E é isso, assista as redes anteriores, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra me ajudar muito. E bons pesadelos. Fala comigo.